E é no primeiro raiar do dia que o toque de vida se faz presente em cada passo que damos. O aroma de ternura é o combustível do nosso dia a dia e da nossa missão, que é produzir mais sabor e mais amor para você. E é dessa maneira que queremos continuar seguindo, construindo os laços e reforçando afeto no teu paladar e no seu lar. Arroz Guacir Especiale, toque de aconchego em sua mesa. A Prefeitura de Santa Cruz do Rio Guarda está com a campanha Em Dia com o Município, até o próximo dia 15 de novembro. Por isso, vamos bater um papo com o secretário de Finanças do município, João Sarantonelli, que vai explicar para a gente, João, o que é Em Dia com o Município? Então, a gente está lançando uma campanha para os munícipes estarem regularizando seus débitos perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Parque. E essa campanha, ela avisa a aplicação, no modo da lei municipal, da didativa que a gente tem, permite o parcelamento até em 36 vezes, o valor mínimo da parcela é R$ 30,00. E a gente espera que agora, no final do ano, 10 terceiros chegando, o pessoal procura estar regularizando. Que tipo de dívida que pode ser negociada? Qualquer tipo de tributo, qualquer tipo de dívida tributária ou não tributária. O mais comum é dívida tributária, que no caso são taxas e impostos. Tem o ISS, tem o IPTU, as taxas de licença de funcionamento e tudo mais. As não tributárias são mais multas, às vezes multas, porque a pessoa, por exemplo, foi atuada, uma multa por não ter limpar o terreno, por exemplo. Mas também, às vezes, se a pessoa não paga, fica também esse tipo de dívida tributária. Também tem possibilidade de estar parcelando também esse tipo de débito. São esses tipos de tributos. Legal. E a marca 36, o parcelamento, aí a pessoa escolhe... Parcelamento mínimo, desde que fique no valor de R$ 30,00, porque às vezes parcelamento, a pessoa está devendo lá R$ 150,00. Então, dá parcelamento em 15 vezes. Porque a parcela mínima é R$ 30,00. Mas mesmo assim, o parcelamento é bem legal. As pessoas que já estão com parcelamento há bastante tempo, se dirigem até o departamento de tribunos da prefeitura, aqui no Paço Municipal, conversam com o pessoal da equipe técnica, e a gente tem que fazer um reparcelamento também. Pode ter, então, uma renegociação. Uma renegociação para ficar mais fácil, porque às vezes a parcela já está tanto tempo atrasada, porque a pessoa não está conseguindo pagar mais. Aí vem e faz o reparcelamento. A gente tenta, dentro do que a lei permite, nós vamos procurar ajudar. João, e como que está a inadimplência no município? Olha, a inadimplência do IPTU esse ano foi recorde histórico. É mesmo? É. Porque, por causa da crise, né? Mas assim, a gente chegou a uma época, esse ano, que estava com 40% de inadimplência. Esse ano, agora, até o final, o balanço do último mês, deu 35% de inadimplência. Geralmente, sempre ficou abaixo dos 30%, 25%, 30% desse ano. Foi bem. Então, teve aí um aumento. É a chance, então, das pessoas regularizarem a sua situação. Sim, então, e é uma coisa que a gente está procurando fazer isso da melhor maneira possível, fazendo campanha, chamando a população para estar regularizando, porque tem um outro porém. A partir do ano que vem, as prefeituras vão ser obrigadas a fazer o protesto em dívida ativa, a mandar para a cartória. Isso é uma determinação do Tribunal de Contas, já vem orientando há bastante tempo, e vai virar norma. E a própria justiça, em alguns casos, tem determinado as prefeituras que façam o convênio para protestar. Porque é uma maneira eficiente que você consiga trazer o recurso. Vai chegar uma hora que o Tribunal de Contas, se a prefeitura não tiver, pode até entrar como uma penalidade da Lei 101, que é a Lei de Contas Fiscal. Tem um apontamento. Tem um apontamento em cima da parte de responsabilidade fiscal, que está na Lei 101, e renúncia de receita, porque a partir do momento que você não está procurando ter os meios de você arrecadar, você pode ter algum tipo de problema nesse aspecto. Mas aqui o prefeito, ele quer fazer uma coisa, o que ele sabe? Ele quer fazer uma coisa assim, ser honesto com a população. Então a gente está fazendo uma campanha, para conseguir regularizar da melhor maneira possível, e a partir do ano que vem nós vamos ser obrigados a mandar para protesto. E o protesto sabe o que é, tem três dias para pagar, se não pagou, vai para a SPC, vai para a Serasa, é tudo aquele negócio. Então, esse ano a gente está fazendo uma campanha, o que a nossa lei permite em termos de parcelamento é bem tranquilo, consegue fazer um valor pequeno, consegue estar fazendo de uma maneira que fique legal, para conseguir quitar a dívida, e a gente está fazendo essa campanha. Não sei se pode divulgar ou não, se você pode falar ou não, em números, em valores, quanto está a inadimplência, ou quanto vocês têm uma previsão de negociação nessa campanha? Ah, Claudinho, por causa da crise, às vezes fica um pouco difícil, né, de você levantar valor. Mas, eu não sei, eu acredito que não vai ser um número assim, entendeu? Muito grande não. Mas, em relação à inadimplência, é aquilo que eu falei para você mesmo, né, fica lá em torno dos seus 35%, porque a maior parte é o IPTU, o gol de maior é o IPTU, né. E dá para converter isso em valor? Você pode divulgar? Em 35%? Ah, se a gente considerar que o lançamento nosso, é em torno de 7 milhões, né. Então, a gente deixou de arrecadar aí, pelo menos, uns 2 milhões esse ano. E é até o dia 15 de novembro, né, João? Não, já não deixa para depois. É, é até o dia 15 de novembro. É só vir aqui na prefeitura, é muito burocrático? Não, não. A gente tem uma equipe qualificada, os técnicos, nós temos muitos listes de atendimento, tem várias pessoas que atendem, né, e a pessoa vem, ela vai conseguir conversar rapidamente, vai ser atendida, rapidamente vai ser feito um acordo. Aqueles vestidos ali na frente da prefeitura, quando a pessoa entra, já pega a senha ali e já é atendida. Isso, já é atendida ali. Rapidinho, o pessoal vai estar vendo, procurando fazer da melhor maneira possível, com o município. Legal, João, obrigado aí, aproveita o espaço, convide a população, convide aquelas pessoas que, de repente, tiveram problema, não conseguiram pagar esses euros com a prefeitura, para comparecer, então, não perder essa oportunidade até o dia 15 de novembro. Então, nós exortamos, né, a população Santa Cruz do Rio Parto, que esteja comparecendo, para estar procurando ver se tem alguma coisa para pagar, ver como que está, procurar fazendo renegociação, ou negociar aquilo que está pendente, e que a gente fale o seguinte, que aquilo que for arrecadado com essa campanha vai ser muito bem utilizado. Aqui na região, a gente, é olhos vistos que, né, a administração está sendo bem feita, nós estamos com as vias urbanas em dia, você compara com outras cidades por aí, né, atendimento nosso de saúde, todo mundo, né, se pode ser um dos pontos da região, não é o melhor da região, a gente é uma cidade que hoje o material escolar é ângulo, né, a Santa Cruz é uma cidade com uma estrutura grande, que fornece bons serviços à população, e que tem obras que estão sendo realizadas, outras que ainda vão começar, e o que a gente pode falar para a população, que esse dinheiro vai ser bem aplicado, a gente vai procurar tal, utilizando o recurso da melhor maneira possível. Está aqui o conflito, vai ser distribuído aí pela cidade, para ninguém alegar depois desse conhecimento, está sendo bastante divulgado aí pela Secretaria de Comunicação, em dia com o município. Vem então até a Prefeitura, até o próximo dia 15 de novembro. Conversamos com o Secretário de Finanças de Santa Cruz do Rio Pardo, João Zara Antonelli, com imagens de Vitor Maitan, Cláudio Antonelli, para a TV SCN. Cláudio Antonelli, Cláudio Antonelli, e aí Legenda Adriana Zanotto